Um anjo declarou que tu eras filha de Deus Agora penso que sou eu para não te dizer Cheia de graça, oh Mãe, cheia de graça, oh Mãe, a gracia da Se a palavra ensinou Que todos vão te acordar Que as gerações te proclamaram Agora eu também direi Tu és bendita, oh Mãe, tu és bendita Oh Mãe, bem-aventurada Surgiu um grande sinal No céu, uma mulher vestida de sol A lua debaixo de seus pés E na cabeça, uma coroa Não há como se comparar Perfeito é quem se criou Se eu vi a tortilão Te coramos Oh Mãe, te coramos Oh Mãe, te coramos Oh Mãe, nossa Maria Te coramos Oh Mãe, te coramos Oh Mãe, te coramos Oh Mãe, nossa Rainha Viva a Nossa Senhora de Páscoa! Viva a Nossa Senhora de Páscoa! Viva! Viva! Viva Deus do Cristo! Viva! Viva! Viva o povo do Grêmio! Viva! 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 Tem uma irmã nossa que quer dar um testemunho É a Cleia Gente, olha só Eu pensei que minha prima tinha esquecido Mas é um testemunho muito bonito Eu lá, seis meses eu parei de fumar Em dezembro Eu estava entre um morro, passei mal aqui E falei Fui na igreja e falei Pelo amor de Deus, me tire esse vírus Porque senão eu vou morrer E a partir desse dia eu nunca mais fumei Aliás, eu nem tenho mais vontade de fumar Eu vejo as pessoas fumando Sinto o cheiro perto de mim Mas realmente Mas preferem acreditar Nossa senhora faz cada milagre Nossa senhora Obrigada 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 Então agora vamos receber a benção final A benção para a nossa vida Para a nossa missão Antes dessa benção final Vamos rezar Uma ave maria Pela alma do nosso saudoso São Antônio Que no ano passado estava aqui Conosco Celebrou conosco aqui Eu me lembro perfeitamente Da sua presença aqui Me acolheu Tanto carinho Como de sempre Então hoje senti a sua falta Aqui no meio de nós Mas com certeza lá Onde ele está Louvando a nossa senhora Presenciando Contemplando a sua face Porque com certeza Este nosso irmão Está lá no céu Na glória celeste Então rezemos a salve Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito as suas vozes Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Peço a vocês também Que rezem por nós Nós que pastoreamos Esse rebanho Assumimos essa responsabilidade Então que vocês Rezem por essa missão Estamos nos dedicando A essa missão Mas Às vezes o cansaço abate É preciso que vocês rezem Para que nós continuemos Levar adiante a missão Que nos foi confiada por Deus E pelo seu bispo É uma missão Árdua Mas muito valorosa E pela graça do Senhor Vamos seguir adiante Mas rezem Rezem por nós Peçam a Deus que nos ajude E que nos fortaleça Para sermos Bons pastores Pastores Que vocês merecem Que sejam dignos Do merecimento Da confiança De vocês Rezem por nós Receba agora Essa benção De Deus Todo poderoso Para a sua vida Para a sua casa Para a sua família A benção Da paz Da paz A benção A benção Do amor A benção Da saúde A benção Da alegria Que o Senhor E suas famílias E suas famílias A benção A benção de Deus Todo poderoso Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Que a alegria do Senhor Seja sempre a vossa força E de paz E de paz Que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Aniversariantes para vir à frente Receber um abraço especial Os nossos parabéns Os nossos parabéns Os Ivan Edmé José Nilda Marcel Lutra Luiz Se tiver outros adversariantes Poderam vir Aqui à frente Mas nós também Pai Abenço a você Dessa data querida Pai Das felicidades Dessa data querida Pai Abenço a você Dessa data querida Muitas felicidades, muitos anos viverão Nossos irmãos já foram abençoados Porque o Senhor já derramou o Seu amor Nossos irmãos já foram abençoados Porque o Senhor já derramou o Seu amor O Senhor já derramou o Seu amor O Senhor já derramou o Seu amor Agora nós temos um momento de louvor Com o Ministério de Música, a senhora Cecília O Senhor já derramou